Bom, já atenção, oi da partida para o sétimo par, o Fergame vai avançando, Nomucho, Nomucho toma a ponta, cabeça e pescoço, Fergame em segundo, Winter Sky aparece em terceira, avançando o senhor ao lado pelo meio em quarto, forçou por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, avança, tenta a primeira, três, quatro brigam pela primeira colocação, Nomucho tem cabeça e levantar em Fergame em segundo, lá por fora vai avançando o senhor ao lado em terceiro, Winter Sky em quarto, Balazzo Niju em quinto, entraram pela avanete, Nomucho apontece, um corpo inteiro, Fergame, corre em segundo, por dentro, Balazzo Niju, corre em terceiro, Winter Sky em quarto, o senhor ao lado em quinto, Roger Daltrey em sexto, na sétima colocação por dentro vai aparecendo o bate e um bolão, já vão se aproximando da curva de chegada e contornam a curva de chegada e entram pela reda final, Nomucho apontece, um corpo inteiro, Fergame por fora, corre em segundo, lá por dentro, Balazzo Niju em terceiro, Winter Sky, afastado, corre em quarto, na ponta, Nomucho tem dois e três, copo de vantagem, Winter Sky por fora, tomou a segunda, Fergame em terceiro, Nomucho em canter, tem dois e três, copo de vantagem para Winter Sky por fora, tomando a segunda, Fergame em terceiro, Nomucho com vários e vários copos de vantagem, a luta é pela segunda, avançando o carro por fora, Roger Daltrey avança e vai tomar a segunda, na ponta, firme e faça o Nomucho, Winter Sky, Roger Daltrey tomou a segunda, cruza uma faixa final, vareio de Nomucho, depois Roger Daltrey, Winter Sky, bate um bolão aos demais. Vitória Daltrey.